E aí pessoal, olha o que temos aqui, Blue Kid 2, vamos lá, Play, New Game, Dificuldade, Normal, Green Health, ok, Mundo 1, Capítulo 1, Fora de Blue. Ok, estamos num lindo dia de sol, com nossa família aqui, o bebê chupando uma... Quando de repente chega o demônio e rouba o bebê, rouba a criança, a mulher chora, feito louca, e aparentemente nós vamos atrás dele. Pra alguém que acabou de ter o bebê sequestrado, até que ele tá sorrindo demais. Bem, ó, aperte pra frente, pra ir pra frente, aperte para trás, para ir para trás, que coisa não? Pula, pega estrela, pega estrela azul, opa, não sei pra que, mas parece que vai acontecer alguma coisa quando pegar estrela azul. Pula e pula, pula o duplo, a física, tô nem aí, opa, quase, quase, morrer pro bicho, beleza, pula e pula, ai, não. Pra que física, né, pra que física? A física é legal nos videogames quando ela não existe. Beleza. Pronto. Ainda bem que ele não se afoga, né? Opa, parece que é um check point, essa estrela verde, olha, dá pra descer ali. Ih, rapaz. E agora? Parece que a gente tem tempo de passar de fase, tempo para passar de fase. Pronto, não precisa de coração, beleza. Pega estrela azul. Olha, três estrelas azul, e aí, o que que acontece? Hã? Nada? Não! E aí, será que dá pra pegar os corações que eu deixei lá atrás? Vai, meu filho, corre, corre. Pronto. Pula, pula. Corre, pega o balão. O balão! Não sei pra que que é, mas vamos pegar, né? Ah tá, se eu matasse os bichos todos, provavelmente eu ganharia uma estrelinha. Se eu terminasse antes do tempo, eu ganharia outro estrelinha. Beleza, então. Falou, é isso aí. Até mais. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí